E aí galera, aqui nós estamos na luta aqui, vacinando o pequeno rebanho aqui, aqui é vacina contra a raiva e contra a manqueira, que a gente começa aqui por quarto inchado. Isso aqui ó, agora pensa no vaqueiro testado, isso aqui, filma a cara dele ali, isso aqui é André Leite. É o mairinho da região. Rapaz, vaqueiro pela primeira vez, nunca tem pegado gado, pensa nisso aqui, isso aqui é testado, é que nem cachorro bom quando você levar para o mato, que é a primeira vez que é a coa. Agora aquele ali já é veterano, já tem vídeo aí no carnaval, nosso amigo Tubar. É o meu fato daquela bigodeira ali. Está o nosso vereador ali do outro lado, viu? Vem cá meu vereador, quando eu mostrar você aqui, você está se escondendo por quê? O cor dessa aqui é bem fininha até. Mais dura, viu? É pessoal, deixa o joinha, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, comenta aí o que você achou do vídeo. E aí, Linha, tu vê aquela vaqueira de vocês, vocês não conhecem não. Pode pegar a bigode escândalo. Linha. Tem que ter cuidado, essa vaque não volta para o lado dela, que vai pegar a bigode escândalo. A bicha cresceu, ficou grosso. Segura a vaca aí. Segura a vaca aí. Essa bicha pode ficar boa aí. Aqui, né? Tem o Bizerro. Liga! Quebrou a perna do Bizerro de novo. Lá da vaca. Lá da vaca. Ela desce uma sabuga em tubar, que era bom. É outro nível, hein? É outro nível, hein? Ela tem fã em meio da vaca, burra. Vai, Fetadê. Vai, Fetadê. Pula lá na mira dele, André. Não, isso aí tem que encostar no morango. Vai, tem gelo, vai. Isso aí tem que encostar no morango, não precisa pegar a pegada de lança, não. Vai, vai. Vai dar pressa no cabelo nesse morango aí. Olha a venta dele. Olha, Andrezão. Onde está a espada, né? Onde está a espada, né? Onde está a espada, não é? Onde está a espada, não é? Onde está a espada, não é? Eu sou. É que o boi é desse tipo de porra aí. Tem que estar reposto por aí, não é? Está falando de quem? De André ou do boi? Olha aí, herói do sertão. Passa o dedo aí, passa o dedo aí. Está caindo a vacina. Arrrr. Não, eu gosto do boi, feio. Se ele parta. Desculpa de quem, velho? Foi de louco, hein? Pega ela aí, meu irmão. Bora, vacuna. Não, mas aí é monstro, pega outro lugar. Eu sei que está faltando agora, só está faltando dois. Só está faltando a vaca pintada, as duas não viram pintada só. Pega ela aí, se eu for pegar ela, a cara tem risco de cima. Ah, ela, 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 a cara tem risco de cima. Vem lá, vai para a futura. Vem lá, vai para a futura. Ela não é muito brava não, ela é receita só apertar ela. Pode pegar, André. Ela não é muito brava não. Pode pegar para o lado de lá, né? Tanto faz. Quando você quiser. Você conseguir pegar, tanto faz. Quando você pegar, sai. Não é muito brava. Cuidado. Vai. Segura tubos. Olha aí, apressa. Segura. Eu estou dizendo é tubar, mano. Ah. Quem pode filmar para a chuva aí, gente? Joga essa bichinha no murão, ô. Ela tem que encostar no murão. Vai. Vai. Vai tubos. Vai deitar. Vai deitar. Vai deitar. Vai deitar. Vai deitar. Olha que malhoso. Pega, mano. Não quer esperar não. Pode deixar aí, já. Olha o dinheiro para a religião. Chega, faz pleca. É, mano. O bicho ficou num porraço negado para a pistola. É mesmo? Tem mais rapaz, né? É. Ficou lá e apertou. Segura, André. Esse melô estava na bunda do carro aqui. Está lá. Agora é a brava. Vamos ver se a brava... Cadê ela? Foi embora ou foi? A brava deixou para tu mesmo. Cadê ela, hein? Ó, está lá por trás, lá, ó. Esse menino é doido, rapaz. Toma o sangue do cacau. A peste lá... Ih, tu vai fazer o que aqui em meio? Fala a cabeça do... Vira. Não, fala aí, pode... A peste não dá a cabeça do meu. Vem, viu? Vem, viu? Não, cara. Eu vou lhe pagar a conta do meu. Vem, viu? 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 A pixa roda é para os quatro lados, né? Vem, viu? Vem, você está doida. Vem, vc... Vem, viu? Vc... 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 É um pouco para o carro, não sei se é. Segura no rato dela aí! Segura no rato! Segura! 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 Segura aqui! Segura aqui! Segura! Segura no rato! Para puxar o rato para cá! Vai galera, vamos ter que amarrar a vaca bem amarrada! Bota a corda aqui! Opa! Meu Deus! Pode pegar agora! Pode pegar! Você está vendo já Jesus! Coitado! Como é o macaco aí? É lá atrás ali! É? É! Fica! Já dá um pé! Você está chegando aí! Você está chegando aí! Você está chegando agora? Não está chegando! Deixa para lá! É melhor! Vamos pegar lá! Aonde? Bota a roxa para o lado de lá! Bota a roxa para o lado de lá! Vai sair! Vai lá! Vai lá! Vai puxar! Vai! Vai! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vá outra! Vai outra! Vá outra! já que ela vem em cima depois ela vem em cima e ela está toda melhor sair daí quando tirar até para cá oh bicho ela sai passando dois anos aqui e não é uma mansa ela ficou tonta da pressão é isso aí galera mais ou menos com esse joinha e se inscreve no canal se ainda não é inscrito infelizmente aqui é assim pessoal se não aqui a gente não tem um curral adequado se o animal não se entrega é melhor a gente vacinar assim do que ele pegar uma doença e morrer e tem gente que gosta de criticar aquele que achar por bem criticar aí é direito de qualquer um comentar aquele que é da luta entende aqueles que vivem na roça e sabem como é que funciona então eu sei que tem pessoas que gostam de criticar se quiser criticar é para ficar à vontade valeu! valeu!